O dia em que nasci, moura e pereça, não o queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo e se tornar eclipse nesse passo o sol padeça. A luz de faltos, o céu se escureça, mostre o mundo os sinais de se acabar, nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar, a mãe ao próprio filho não conheça, as pessoas pasmadas de ignorante, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu.